Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mangás, HQs, animes, porque eu voltei a assistir animes e algumas séries que eu ando assistindo também. Então vamos lá, minha gente. Primeiro vamos começar pelo mangá do mês. Esse mês, então, eu resolvi me dedicar à leitura de Berserk. Então eu reli os quatro primeiros volumes, li o quinto volume e, gente, que mangá espetacular é esse? Mas assim, ele é um mangá para maiores de 18 anos, ele é um mangá pesado em todos os sentidos. Então, se a gente for pensar assim em termos de violência, ele é um mangá muito violento. Se a gente for pensar em termos de carga emocional mesmo, também é um mangá bem obscuro, bem pesadão. Se a gente for pensar em sexo, também é um mangá bem pesado. Inclusive, a primeira cena do Berserk já é uma cena, assim, que você não pode nem mostrar aqui no YouTube. Mas só para vocês terem uma ideia, então, você tem a história desse rapaz que foi criado num campo de batalha, enfim. Então ele era meio que o garoto de recados, etc. Ele foi resgatado da lama, praticamente. E, basicamente, é isso, então. A gente vai ter esse garoto que, brincando, vai aprender a usar uma espada. Como ele era pequeno, acho que tem uma imagem aqui, ele só tinha espadas de adultos, né, em volta dele. Então ele aprende a manusear, então, esse espadão. E ele passa a vida, né, depois de adulto também, carregando uma espada gigante. E ele é meio que invencível. Mas, assim, agora aqui, né, nos dois últimos mangás que eu li, nos dois últimos volumes, né, o 4 e o 5, a gente vai ter um flashback. Então, estão contando, né, o autor aqui do mangá tá contando pra gente, o Kentaro Miura, a história, então, de como ele se transformou no Berserk. Então, no início, ele era esse mercenário. E aí, depois de um tempo, alguma coisa vai acontecer. Ainda não aconteceu até o quinto volume. Por favor, não me dê spoilers. Mas ele vai se transformar nesse super soldado amaldiçoado em busca de vingança. Basicamente, é essa a história. E, assim, ele foge também daquele acampamento, né, no qual ele foi criado, né, desde pequeno. Por motivos, assim, basicamente, o cara que ele tinha como uma figura paterna acaba vendendo o garoto pra um outro soldado. Se é que vocês me entendem. Então ele acaba sendo escuprado mesmo e ele, né, resolve se vingar, foge e é isso. Então a gente tá nesse momento flashback ali, em que ele está nesse bando de mercenários. O chefe desse bando é esse rapaz aqui de cabelo azul, que se parece muito com uma moça, não é mesmo? Chamado Griffith. Que também é meio que imbatível. Só que ele é imbatível por um outro motivo. Ele não foi amaldiçoado, ele não foi treinado desde criança, nada disso. Ele tem um colarzinho com um berrelite. E aí a gente vai ficar sabendo que... Na verdade, a gente não vai ficar sabendo ainda o que é o tal do berrelite. Mas a gente vai ter um momento aqui no terceiro volume, em que o Guts, né, que é o Berserk já adulto, vai ver um berrelite ali e vai se lembrar dessa história do Griffith. É por isso que a gente tá tendo aqui, então, nesse momento, esse flashback. E tá espetacular, minha gente. Que história incrível. Mas assim, só pra vocês terem uma ideia. Eu falei pra vocês que isso aqui é pesadão, não é mesmo? Pesadão. Pra vocês terem uma ideia, tem uma cena ali, acho que no segundo volume, se eu não me engano, de uma suruba com um demônio. O que pode ser mais pesado do que uma suruba com um demônio, não é mesmo? Então é isso. É por sua conta e risco que você vai ler esse mangá, se você for menor de 18 anos. Ou então deixa pra ler depois, não é mesmo? Mas isso aqui é um espetáculo, gente. Eu não sei se pode ser considerado um mangá clássico, mas... Isso tá incrível. Tá no 16º volume. Eu acabei de comprar aí essa semana o 16º volume. E espero que dure muitos volumes ainda, porque isso aqui é incrível. E aí, esse então foi... E bem, esse aqui foi então o mangá ao qual eu me dediquei durante esse mês. E aí, a novidadezinha que eu peguei pra ler foi o Gate 7, da Clump. E assim, gente, eu já li outras coisas da Clump e gosto muito, mas esse aqui eu achei tão... Ui, eu não gostei. Não caiu na minha graça esse mangá. Então eu vou parar por aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu não conseguiria nem dizer, assim, o enredo. Eu vou tentar, vocês me corrijam aí nos comentários, por favor. Mas me parece, então, que o personagem principal dessa história é esse rapazinho aqui, que está no ensino médio, se eu não me engano ainda. Mas ele... Não sei se ele se emancipa, mas os pais estão morando em outra cidade por conta de trabalho, etc. E ele resolve ir pra Kyoto estudar. Ele gosta muito de Kyoto, sempre quis muito morar lá, porque ele é interessado em história e é uma cidade histórica, etc. Então, esse fundo, né, histórico da cidade de Kyoto me interessa, mas não é o suficiente pra me segurar na leitura desse mangá. Mas enfim, o que que acontece? Então ele tá morando sozinho em Kyoto. E aí ele vai conhecer umas pessoas estranhas, que meio que tem poderes. Um dia ele tá passando ali por um parque, e aí ele vai ver essas pessoas estranhas. Essas pessoas vão conversar com ele. Num dado momento ali da história, eles vão dizer, inclusive, ó, o traço é muito bonito, né? Eles vão dizer, inclusive, que ele é um igual, né? E enfim, essas pessoas têm meio que poderes. E num dado momento aqui da história, vão dar a entender que eles são mortos. E eles estão ali lutando contra algumas forças maléficas que habitam Kyoto. Basicamente foi isso que eu entendi deste mangá. Provavelmente eu não entendi nada. Vocês vão me corrigir pra caramba aí, né? Eu achei muito bagunçado, mas geralmente o primeiro volume dos mangás são bagunçados porque, assim, você tem muitos personagens pra serem apresentados. Muitas tramas e subtramas pra serem apresentados. Então geralmente o primeiro volume é mais bagunçadito mesmo. Mas esse aqui não me prendeu. Então vamos parar por aqui no Gate 7. Se vocês amam o Gate 7, me contem aí nos comentários por que vocês gostam. Quem sabe, sei lá, mais pra frente. Eu não tente ler aí o segundo volume, mas por enquanto, pelo menos, vou deixar como está, não é mesmo? Aí vamos às HQs lidas este mês. Eu li, então, A Mesa Vermelha, do Capitão América. No ano passado eu tinha lido O Soldado Invernal. Tinha gostado pra caramba. E aí eu tentei baixar pela internet. Aí é isso que dá, né? Você vai fazer o negócio errado? Dá errado. Eu baixei, então, achando que estava abafando e que eu leria, então, A Mesa Vermelha. Só que eu baixei o A Mesa Vermelha de um outro personagem, chamado Falcão, se eu não me engano. Mas foi uma HQ muito boa. Gostei pra caramba. Mas tinha a ver com o comunismo, né? A Mesa Vermelha. E aqui a Mesa Vermelha é bem mais fã, né? Mas, enfim, mesmo assim ficou bacana. A Mesa Vermelha, então, vai remeter a essa personagem aqui, que eu esqueci o nome dela. Mas, enfim. Ela é filha do Caveira. E ela é ruiva, etc. Enfim, no começo da história a gente vai descobrir que ela tinha passado por uma lavagem cerebral pra se transformar numa pessoa normal. Não é mesmo? Boazinha, etc. Só que aí ela é capturada por esse cara aqui, que eu já esqueci o nome também. É nisso que dá, né? A gente lê o negócio no começo do mês e só vai gravar vídeo no final, né? Tudo bem. Me perdoem aí, tá, gente? Mas esse cara aqui acaba sequestrando a moça, desfaz sua lavagem cerebral, digamos assim, e ela desperta para o mal novamente. E é isso, gente. A gente vai ter o Capitão América tentando salvar o mundo da ameaça vermelha. Mas não é só isso. A história é muito boa. E tem sempre aquele pano de fundo com relação ao Soldado Invernal mesmo, que também tinha passado por uma lavagem cerebral pra se transformar naquele super soldado vilãozão e etc. E que agora, aliás, no final da última HQ, já estava ali relembrando algumas coisas da vida anterior dele, etc. Que ele vai ajudar o Capitão América também. Essa história é bacana. Uma coisa que eu andei prestando atenção é que o seguinte, dessas histórias aqui do Capitão América, a gente tem uma carga emocional bacana. Então a gente tem uma história mais profunda, tem o relacionamento dele com essa outra moça aqui também, que também é da S.H.I.E.L.D., enfim. Tem toda uma história por trás disso. A coisa é bacana, gente. Então não é uma história superficial de super-herói, quer dizer... E nesse momento eu estou falando comigo mesma, né? Porque eu sempre achei que a história de super-herói era vamos salvar o mundo e pronto. Estamos aprendendo que tem bem mais do que isso, não é mesmo? Enfim, estou gostando bastante. Vamos ver se no mês que vem eu consigo continuar esse arco aqui do Capitão América que está bem legal. Depois eu li, gente. Eu estava economizando essa HQ, me deu uma dó de pegar, mas enfim, eu queria ler logo e passar a régua no Inescrito. Enfim, para mim faltava ler esse volume, que na verdade é um prelúdio do Inescrito. O Inescrito é composto por 10 volumes. Aí a gente tem um 11º volume que vai meio que atar algumas das pontas soltas que ficaram na HQ. E esse aqui, então, é um HQ que vai contar para a gente a história do livro do Tommy Taylor. Então, para quem não conhece o Inescrito, é o seguinte, você tem essa história desse garoto que viveu a vida inteira dele, tendo que explicar para as pessoas que ele não era o personagem do livro que o pai tinha escrito. E aqui a gente vai ficar sabendo direitinho, tim-tim por tim-tim, a história do livro, como o autor criou a história do livro. E é bizarro. Então, assim, ele bolou uma série de livros infantos juvenis sobre esse garoto mago. Então, qualquer semelhança com Harry Potter não é mera semelhança, né? A gente vai ficar sabendo aqui que ele usou livros de fantasia conhecidos como Harry Potter, Senhor dos Anéis, etc., para criar seu livro. O que ele faz é o seguinte, ele bola todo um esquema para que o livro dele seja um sucesso. Então, ele vai criando um hype antes mesmo do livro ser lançado. Ele faz de tudo para ter um filho no momento em que o livro for lançado. Então, o filho dele nasce exatamente no dia do lançamento do livro. E ele vai criando esse filho de modo a que a vida dele se entrelace com a história que ele está criando. É uma história de fantasia. E aqui nesse volume, a gente vai ter não só a história que tem no livro mesmo, no primeiro volume, digamos assim, como a gente vai ficar acompanhando, então, essa coisa da criação nesse livro. É tudo muito interessante, gente. Então, se você leu Inescrito, você não pode deixar passar essa HQ. E se você não conhece o Inescrito, se você quiser começar por essa aqui, fique à vontade, porque não vai ter nenhum tipo de spoiler. Enfim, você pode ler esse aqui separadamente, sim. Como esse aqui foi o último lançado no Brasil, acho que esse aqui ainda está mais fácil de encontrar do que o Inescrito mesmo. Mas é um espetáculo, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, porque é muito bom. De verdade. E tem várias inserções de personagens da literatura universal. É tudo muito interessante mesmo. Acho que quem gosta de Penny Dreadful, de repente, vai gostar bastante do Inescrito. Por causa dessas inserções de personagens clássicos, tá, gente? Não por causa da história principal, mas enfim, vocês entenderam. E por fim, a última HQ que eu li este mês, eu já estava com saudade das Lumberjanes. Eu li o quarto volume. Gente, isso tá muito divertido. Essa aqui é aquela história das lobinhas, né? As meninas que vivem ali num acampamento muito estranho. Sempre acontecem coisas terríveis. Aqui, a gente vai ficar sabendo a história da Abigail, que é essa adulta hoje em dia, né? Mas que também já foi uma Lumberjane nos dias dela. E aí aconteceu alguma coisa com ela ali no acampamento que ela acabou se excluindo. Então ela mora sozinha nessa casinha ali no meio daquela floresta. E ela passa a vida inteira bolando uma vingança com uma besta antiga que vive ali escondidinha naquela floresta também. Mas assim, as histórias têm sempre esse plot meio maluco, mas é muito divertido, é muito engraçado. Agora eu não sei pra vocês como é que tá ficando a tradução. E parece que o primeiro volume já saiu em português, né? Porque é o seguinte, várias das piadas dessa HQ funcionam bem porque elas têm a ver com a língua. Então eu não sei como é que isso tá sendo passado por português. Mas enfim, se você lê em inglês, eu recomendo a HQ original mesmo. Eu acho que você vai tirar um proveito maior do que a tradução. Eu acredito que muitas dessas piadas vão se perder na tradução. E isso é maravilhoso. Eu já tenho aqui, graças a Roberto, o quinto volume. No mês que vem eu continuo a ler Lumberjanes também, gente. Então é isso, essas foram as HQs. Agora eu vou comentar com vocês sobre o incrível anime que eu estou assistindo. Então eu voltei a assistir animes, principalmente para não deixar o Muriel muito bravo. O Muriel tinha me mandado uma caixa de animes no ano passado que demorou um tempão para chegar. Eu peguei então da pilha de animes que ele me mandou o Jigoku Shouju. Essa aqui é a primeira temporada. Ele me mandou três. Eu não sei se existem mais. Mas peguei, botei ali no DVDzinho. Vamos assistir aquela coisa toda. E gente, que anime espetacular! É como se fossem contos, né? Não é uma história, uma sequência. Pelo menos até agora eles não contaram a história da Donzela Infernal. Não sei se em algum momento eles vão desenvolver a história da Dona Morte aqui da história. Mas enfim. Aqui o que a gente tem, como eu disse para vocês, são contos, né? São histórias separadinhas. Então cada capítulo é uma história diferente. Em que pessoas que sofreram algum tipo de maldade feita por outra vão entrar num site, digitar o nome dessa pessoa, e vão mandar essa pessoa para o inferno. Então na primeira história, a gente tem uma garotinha que sofre bullying na escola. E aí ela vai lá e digita o nome da menina que está abusando dela. Passam ali uns dois dias, nada acontece, a menina começa a achar que aquilo é uma lenda, que não vai acontecer nada. Enfim, ela vai continuar sofrendo bullying. Até que um belo dia essa menina some. E aí, gente, o anime vai mostrar para a gente o que está acontecendo com essa garota. Então ela vai entrar num universo paralelo, ali numa escola estranha, e enfim, coisas terríveis vão acontecer com ela. Até o momento em que a Donzelinha vai aparecer aqui e vai levá-la de barco para o inferno. Então, é espetacular. Só que é o seguinte, quando você digita o nome da pessoa que você quer mandar para o inferno, duas tumbas são cavadas. A da pessoa que você mandou para o inferno e a sua. Quando você morrer, você também vai para o inferno. Enfim, gente, premissa espetacular e as histórias são muito boas mesmo. Eu já estou aqui no segundo disco, né, da primeira temporada. Eu estou ali pelo capítulo 15. E, enfim, vou continuar assistindo. No mês que vem eu comento mais um pouco com vocês. Mas, ó, já recomendo. Muito bacana mesmo. Fora o anime, eu estou assistindo também duas séries, né, estou acompanhando aí duas séries que estão rolando. Uma delas é a quinta temporada de Bates Motel. Gente, se vocês não assistem Bates Motel, vocês precisam começar a assistir esse negócio, porque é absurdamente espetacular. As últimas temporadas são bem melhores do que as primeiras. Eu me lembro que eu me irritei bastante com Bates Motel na segunda temporada, porque tentaram fazer uma série meio adolescente, né, com o Norman Bates. Ficou um saco, mas, enfim, aguentem firme, porque a partir da terceira o negócio vai deslanchar. A Vera Farmiga é espetacular, gente. E, assim, uma coisa sensacional que está acontecendo, né, nesses últimos capítulos, é que a história da série está se entrelaçando com a história do filme do Alfred Hitchcock. Então, se você nunca assistiu Psicose, né, o Cycle, faça o favor a si mesmo e assista. E, gente, está muito bom mesmo. Vocês precisam assistir esse negócio. E a outra série que eu estou assistindo é uma série da HBO chamada Big Little Lies, que eu sempre chamo de Big Little Liars, mas, enfim... Em português deve ter ficado com o mesmo título do livro, né, que é Pequenas Grandes Mentiras. Esse é um livro da Leanne Moriart, que eu ainda não li, mas eu tenho aqui, porque eu ganhei de presente na caixa postal. Preciso ler em breve. E aí, o que acontece é o seguinte, essa autora é muito boa, gente. Eu li dela um livro que ficou em português com o título horrível de O Segredo do Meu Marido. Mas eu adorei esse livro. Então, é uma autora bacana mesmo. Essa série vai contar, então, a história desses núcleos familiares, né. E, assim, gente, as personagens principais de cada um desses núcleos são vividas por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, a menina do Divergente, tem a Laura Dern, enfim, tem um monte de gente bacana nessa série. O elenco é muito bom mesmo. E a história é interessante. Então, assim, aconteceu um crime e ninguém sabe ainda que crime foi esse, quem morreu, quem matou, nada disso. Então, tem esse mistério que a gente fica sabendo porque existem pessoas dando depoimentos ao longo da série. Outros personagens que não, esses principais. E tá muito interessante mesmo. No começo, né, acho que durou só o primeiro episódio, eu me lembrei bastante de Desperate Housewives. Mas não tem nada a ver, gente. A série é muito boa mesmo. Fica a dica aí pra vocês. Se vocês não assistiram ainda, deem uma olhadinha e depois vocês me contam o que vocês acharam. Então, é isso. Eu volto no mês que vem pra conversar, então, sobre as HQs, os mangás, o anime e as séries que eu estiver assistindo. Então, um beijo grande pra todo mundo e até mais.